Estamos de volta, vem pra cá que o Vida e Saúde hoje está tratando desse tema. Hoje é o dia do combate ao estresse e você ouviu o Dr. Luiz Fernando falando aqui sobre várias causas, consequências e também o que você pode fazer para lidar com ele. E olha, a nossa repórter Sara trouxe pra gente algumas ferramentas que vão também ajudar a aliviar o estresse. Confira agora! As plantas têm o poder de trazer inúmeros benefícios para a saúde do ser humano. E pra falar do assunto, é claro que eu tinha que ir na maior exposição de flores e plantas da América Latina, a Expo Flora. Magali, conta pra gente, há quantos anos acontece essa feira? Estamos na 41ª edição, em 2024, e a Expo Flora, ela começou tão pequenininha e agora essa potência que é conhecida no Brasil e no mundo todo. Neste ano de 2024, a estimativa é receber até o dia 29 de setembro cerca de 300 mil visitantes. Além de passar o dia inteiro em um local lindo, florido, livre de estresse e conhecendo mais sobre Holambra, que é a Holanda brasileira. Uma das atrações da Expo Flora 2024 é a feira de exposição de arranjos florais. Olha só que local lindo que eu tô! Tem muita criatividade, muitas cores, são 10 ambientes onde as pessoas podem se aventurar e ver aí o que mais combina com o seu estilo pessoal pra se inspirar e aplicar na sua casa. No evento, também encontramos novidades no ramo do paisagismo. E essas flores e plantas podem ser adquiridas no final, no Shopping das Flores. A planta, ela traz renovação de energia, ela interfere também no seu humor, né? Então eu falo, você tem plantas que aceleram, que te deixam mais agitado, mais alegre. Você tem plantas que são mais terapêuticas, que vão te acalmar. E isso também vai depender da forma de uso. Apenas ela num vaso, no espaço, mas ela também em forma de extrato, ela em forma de um comprimido também. Então isso você vê que a planta, ela se extrapola em várias formas, né? Não somente ela ali in natura, plantada num vaso. E tem o lado romântico, tem o lado do dia a dia, né? De você acordar e ter um café da manhã, às vezes até com uma flor comestível. Então você tem muitas interferências hoje da planta no nosso dia a dia, né? Você vê que até a comercialização dela mudou. Hoje você encontra até em mercado, no mercado nosso no dia a dia, né? De alimentos. Antigamente eram mercados específicos de planta. Então ela está invadindo cada vez mais e o brasileiro está aprendendo a tirar essas vantagens das plantas, né? Então vale a pena investir em plantas, folhagens, flores? Porque assim a pessoa vai gastar menos na farmácia, por exemplo. Perfeitamente. O que você falou é o que eu digo. Eu prefiro mil vezes o meu cliente, às vezes, errando no plantar, mas ele está se distraindo, se divertindo em ter aquele cuidado de pôr a mão na terra, de pôr uma planta, de ter uma experiência com esse plantio. Então é uma vantagem sim. É melhor ele passar toda essa energia para esse tipo de atividade do que ele ficar gastando com remédio. E aí também o restante que você vai aprendendo com literatura, florais de bar, enfim. Ou até mesmo a pintura de vegetações em telas. É a coisa mais linda. Porque a pessoa também, quando tem contato com a natureza, ela consegue reproduzir de uma forma muito mais natural e realista. E você pode estar pensando, Sara, eu já entendi que as plantas e flores trazem inúmeros benefícios para a saúde. Mas eu não tenho tempo. Minha vida é corrida, moro num apartamento. Por isso que eu estou aqui no oásis rústico, que é uma das inúmeras mostras de paisagismo aqui da Expoflora. E eu já ouvi falar, Angelita, que tem plantas aqui, todas as que a gente está vendo, são plantas que morrem menos. Como é que significa isso? Explica pra gente. Sim. Nós trabalhamos com espécies no nosso espaço que têm uma manutenção menor do que plantas convencionais. Então, cactos, suculentas, agaves. Essas plantas, elas têm uma resistência melhor. Você precisa cuidar com menos frequência. Rega, poda. Então, a manutenção de um jardim assim é muito mais tranquila. Então, a gente, na correria do dia a dia, dá pra se adaptar, né, Giovana? Inclusive, utilizar os mesmos espaços pra diferentes finalidades. Isso. O objetivo do nosso ambiente era trazer não só a beleza, como a funcionalidade. Então, a gente, cada cantinho tem uma função diferente, tanto pra lazer ali, quanto pra refrescância mesmo. Então, cada cantinho foi pensado como a funcionalidade. Otimizar os espaços e saber escolher as cores que compõem a sua casa e muitas outras técnicas também são excelentes ferramentas para amenizar o estresse no dia a dia. A Laide me contou que esse local lindo que estamos foi todo planejado, estruturado pra trazer bem-estar pro ser humano. Mas eu quero saber, como é que funciona isso? A Laide, conta pra gente. O conceito do nosso projeto foi trazer o design biofílico pra dentro do espaço pra conectar o ser humano com a natureza. Nesse caso, por meio das plantas, da terra, da palha e da terra. Aqui, por exemplo, na cozinha, eu utilizei a psicologia das cores. Na marcenaria sob medida, eu trouxe a cor verde Jade, que transmite a sensação de paz, conforto e relaxamento. Vamos andando aqui pra mostrar no pessoal. Olha só como é lindo esse verde Jade. E realmente, só de estar num ambiente desse, já dá aquela sensação gostosa, tranquila. Então, aqui a gente atrelou a funcionalidade com a beleza. Então, aqui a gente quis fazer um ambiente todo integrado, pra quem estivesse na churrasqueira, pudesse se conectar com quem estivesse aqui na ilha, na mesa de jantar e na sala de estar. Conceito aberto, né? Conceito aberto, isso. Vindo aqui pra área da sala, nos adornos, a gente utilizou a cor terra cota, que transmite a sensação de segurança e estabilidade. Então, eu utilizei essa cor nos móveis, tanto aqui na pintura, no quadro, como nos adornos, ali na manta, no sofá, na poltrona. Então, todo o traçado do paisagismo também, nessa forma orgânica, os móveis soltos e a marcenaria sob medida pra trazer fluidez e essa sensação de aconchego. A ideia é fazer com que quem estiver utilizando o espaço se desconecte do mundo lá fora e interaja aqui dentro. Viu só? Amenizar o estresse na sua vida começa nos mínimos detalhes. Seja com a cor de um sofá, de um lençol, parede, de um móvel, seja passando o dia em um local agradável, cheio de flores e, principalmente, com a implementação de plantas na sua casa. Um vasinho pequeno, por exemplo, pode fazer total diferença. Ô Mauro, a gente entendeu os benefícios, então, das plantas, mas, assim, como cuidar de plantas se eu sou uma matadora delas? Bom, não é tão complicado, mas também não é tão simples. A primeira coisa que eu sempre falo, quando você vai comprar uma planta, dá uma estudada, pegar a ficha técnica dela, tentar conhecer o que você vai lidar, né? Depois, a gente tem que estar atento sempre à quantidade de água, à luminosidade. Nós temos mania, assim, ah, põe 10 gramas de adobo, ah, vou pôr 30, porque assim cresce mais rápido. Não, você está prejudicando a planta, tá? Eu sempre comparo, é mais fácil, às vezes, cuidar de um animal do que uma planta. Em que sentido? Não é que é facinho, né? O animal, de qualquer jeito, a gente cuida. Não, mas ele fala, ela, ele late. A planta, se você não tem um conhecimento um pouco científico, você acaba não observando algumas formas de comunicação dela, que é o enrolar a folha, é o mudar a cor, diminuir o tamanho. Às vezes, a pessoa não tem, nessa correria, ela não observa, tá? Mas você tem vários materiais hoje no mercado, tipos de adubos, de informações. Agora, para quem realmente não tem mão, eu falo, apela para o artificial. Então, não vejo isso como um erro, né? Porque é injusto você, às vezes, matar uma planta que duraria aí três meses com flor, ela durar dez dias porque você está colocando no lugar errado. E, às vezes, artificial, ela te dá aquela indução de uma alegria, né? De você ver a imagem da planta, né? E, então, ela, de uma forma, ela te traz um benefício, sim, também. Que interessante. Então, é melhor até mesmo ter uma artificial, se for o caso, que ela vai fazer um pouquinho ali dos benefícios do que a natural faria. Mas já é alguma coisa, né? Já está cuidando da saúde de alguma forma. Sim, porque você não tem a energia da planta, né? Mas você tem o simbolismo de uma planta. Eu diria como você ver a foto de alguém que mora longe de você, matou a saudade. Ela não está ali do teu lado, mas matou a saudade. Então, eu acho que esse comparativo funciona muito bem. E só de passar o dia rodeada de flores exuberantes e aproveitando um pouco da nossa Holanda brasileira, já saí muito mais leve e menos estressada. Sem contar que, no final do dia, sempre às quatro e meia da tarde, tem um momento mágico que é a chuva de pétalas. Pensa numa paz. que momento gostoso que é esse da chuva de pétalas. E com essa atração incrível, uma das preferidinhas da Expo Flora, a gente se despede de vocês. Mas, olha, se prepare, se programe, inclusive financeiramente, para ter muitas plantas, flores na sua casa. Porque você já viu, né, o tanto de benefício que vai trazer para a sua saúde física e também emocional. Um beijo, até mais! Valeu, Sarinha! Que gostoso esse momento perto da natureza, com tanta planta, com cores lindas. Com certeza, passar tempo num ambiente natural deixa a gente mais perto do nosso Criador. Afinal, o mesmo Deus que fez as plantas e que as mantém, também nos fez e cuida de nós nos mínimos detalhes. É muito bom saber disso. Ó, vamos para o intervalo? rapidinho, a gente já volta com Tânia ensinando ou fazendo junto com você exercícios de pilates. Então, prepara aí. Nem de tênis você precisa hoje. Só vem fazer, vem aproveitar a Tânia juntinho de você. Tá bom? Tem docinho por aqui ainda também. Ó, é docinho de ameixa a nossa receita de hoje. E de saúde volta já! Tânia Tânia Tânia